Aí rapaziadinha do canal Mais um dia Rapaz, choveu a noite inteira, pesado Choveu a noite inteirinha e o tempo tá Com cara que vai chover de novo Não vai dar pra ir mexer com molejo de novo Nem com nada Porque O Cezinhos tá querendo ir pra Londrina e não tá na oficina Aí complicou o meu lado Não tem como pintar, não tem como fazer nada Porque também depende do compressor dele pra poder pintar A tinta até acho que vou ver lá Deve ter chegado É foda Vamos ver aí, se ele não for pra Londrina Mas daqui umas duas horas Eu já sei, dá pra subir lá Mas por enquanto Mostrar pra vocês aí o que eu fiz ontem nas rodas Olha como é que ficou show de bola Azulzinho metálico Agora, antigamente eu não sei se não tinha Era eu que não sabia Mas parece que antigamente não tinha tinta metálica Rapaz, é assim, como é que se diz assim Tinta metálica em spray Agora tá achando tão fácil Olha, achei um azul aqui nessa desenha pequena Achei um azul metálico Spray Ficou bonito É mais claro do que eu queria Mas ficou bom Ó, não coloquei as tampinhas Mas no outro lado eu coloquei Eu vou comprar hoje Esse eu compro hoje Ó, quando eu pintei aqui Eu pintei com outro azul Eu vi ontem Ontem eu vi faz três anos que eu pintei esse aqui Ficou azul mais escuro Eu queria ter pintado com outro mais escuro do que esse ainda Quando eu fui, né Quando eu fui pintar Falei, pô Pô, ele tinha sido mais escuro Aí esse outro que eu arrumei agora É mais claro ainda Só que é o que tinha de spray na hora, né Mas ficou bom pra caramba Deu outro Outra cara Agora eu vou Ver se eu compro Uma cera líquida E vou passar nele aqui Pra poder Dar uma Uma revigorada nesse azul Tá muito zoada a pintura dele Mas vamos ver se pro ano que vem, né Consegue dar um banho de tinta no bicho Fazer essas sordinhas Fazer essas coisas aqui, ó No César a gente faz tudo na Amigo César é bom nessas coisas Fazer essa sordinha que tá Tudo quebrada aqui Fazer aqui Entendeu? Dar um talento aí Massa e tinta Rapazinho aqui Ver se eu consigo acertar com ele Pra ele pintar pra nós Olha o outro aqui Vou pôr as tampinhas velhas que tinha Essa aqui é a tampa velha dele Tá muito zoada Tá tudo manchada Tudo velha Vou pôr aí só pra dar um tchan Pra ver como é que fica Top dos top Ai, ai, pesada Não é fácil não Agora não sei como é que eu vou fazer Pra mexer hoje Não vai dar muito certo Não mexer com nada hoje não Só mesmo que vocês detalhem De novo De novo, né Fazer o que? Faz parte Pintei o radiador De preto Dei um talento na gradinha Tirei o do ar-condicionado Que tá quebrado Do ar-condicionado que quebrou Deixa eu só mostrar aqui Pra vocês aqui Mas a verba A verba não vai dar Pra mexer com o sordar ar-condicionado Isso aqui vai ficar Pro segundo plano Vai ficar em segundo plano Quebrou bem aqui Torceu aqui Bem aqui o pescoço Deixa eu só eu dei uma vez Quando vai mexer ali Ele fica prensado Ele fica prensado ali Ele fica pendurado aqui Pelos canos E os canos ficam prensados aqui Ele fica pendurado aqui assim De lado assim Sabe quando a gente vai mexer Fica bem assim o radiador Aí quando vai mexer Esses dias Segunda vez que acontece Eu levantei o caminhão Quando você levanta Aí ele topa o bico no chão Quando você abaixa ele Aí ele força o cano pra cima aqui Com os canos passam por baixo aqui Aí quebra lá no pé do radiador Só que eu não vou mexer com isso agora não Deixar mais pra frente A hora que sobrar um dinheiro Daí não mexe Mas eu queria agradecer A piazada aí No canal Os inscritos aí Que deram a força pra mim Que esses negocinhos aí Que eu falei nos outros vídeos Eu só ia poder mexer com esse caminhão Depois do dia 20, 25 Que vai entrar um dinheiro aí Você entendeu? Daí que eu ia poder mexer Comprar tinta E nem ia poder fazer tudo também Eu ia poder comprar tinta Ia poder mexer nesses molejos Até diz Pra tá andando com ele pra lá e pra cá Até diz Pra tá andando pra lá e pra cá Eu só ia poder mexer Daqui uns 20 e poucos dias Tinta O cara me deu as tintas Aí essa tinta que eu comprei Que foi tudo através Da ajuda que a molecada deu Com os inscritos dela no canal Tem mais uns nomes ali Pra eu poder divulgar aí Vou fazer a listinha ali Depois eu falo nos outros vídeos Mas hoje a intenção é agradecer O pessoal que ajudou aí Pedir pra quem quiser aí Colaborar com nós e ajudar Dar uma força pra continuar o projeto aí Eu deixo o pico na descrição do vídeo Quem tiver a intenção de ajudar Tinha o interesse de ajudar Ajuda aí Próximo passo quando for pintar a carroceria Vai ser jogar o preto Nesse para-choque Dá os detalhes de preto nele Mas isso aí tudo aqui Tudo isso aqui que tá sendo feito aqui É graças ao pessoal que deu uma força O pessoal que Sei lá De uma certa forma E ver o esforço da gente Na correria aí E ver que a gente A gente anda só quebrando a cara aí Não com o caminhão em si Com o caminhão eu ganhei dinheiro Mas como eu disse nos vídeos passados A gente ser besta dos outros aí Só se lasca Só se ferra Mas graças a Deus Tem gente boa no mundo aí Que ainda dá uma força pra gente Devagar a gente se levanta de novo Eu ia cair e levantei um monte de vezes Essa não vai ser a primeira Não é a primeira Nem vai ser a última O povo que acompanha o canal Sabe da correria Como é que é aí E sabe que nunca foi A luta nunca foi pouca Né Então quem quiser colaborar O pico vai estar na descrição do vídeo aí É só E vai dar uma força pra gente lá Agradeço de coração Agora Eu tô aqui olhando aqui Eu acho que ainda sobrou um restinho de preto Eu vou dar um talento nessa tampa aqui Vou tirar essa tampa aqui Vou fazer esse desenho de novo Sobrou azul e sobrou preto É pouquinho Pra fazer a tampa Só dá Aí eu vou fazer essa tampa Porque eu tô aqui parado E eu tinha esmerilhado essa caixa aqui Pra poder pintar também Mas aí enferrujou de novo A hora que eu for mexer na carroceria Que eu for pintar aqui Com o preto que vai vir Eu vou pintar na pistola e tal Eu vou deixar esse azul de resto Guardado O spray que sobrar Que vai sobrar bastante Pra eu fazer de novo Esse detalhe da caixa aqui Vai ficar show de bola Eu vou pintar Vou dar um preto na caixa E faço detalhe de azul de novo Igual eu fiz na época Esse aqui faz uns 5 anos Que eu fiz detalhe de azul Com o rapaz lá No posto fiscal Do Pena Forte Entrando Na verdade eu tava saindo do Ceará Eu fiz com ele lá Essa pintura Saindo do Ceará Não minto Não era Pena Forte não Onde é que eu tava Tava carregado Com sal já Agora eu não me recordo Onde foi Qual foi o posto fiscal Mas eu acho que foi Eu acho que foi lá No Pena Forte Com o irmão Eu chamava ele de irmão Irmão da pintura Irmão pinturas Faz uns 5 anos 4, 5 anos Já que eu fui pra Viçosa do Ceará Eu vou dar um retoque Nessa tampa Vai ser agora Depois eu mostro pra vocês Pessoal acompanha os vídeos Acompanha os vídeos Que tipo É que nem eu falo Eu não faço um vídeo isolado De um assunto Eu não tenho Eu não tenho essa ideia De montar De fazer conteúdo De ficar organizando Sequência das coisas Eu só vou fazendo os vídeos E vou postando Entendeu? Então quem quiser acompanhar Aí a A correria Tipo assim Entender um vídeo Entender o outro Que nem agora Esse outro vídeo Que eu vou postar mesmo Vai ser da tampa Só vai entender o vídeo De eu pintando essa tampa Quem assistiu esse Um de agora Então eu aconselho Quem tá assistindo os vídeos Ir lá no canal E dar uma folheada E assistir mais vídeos Pra vocês poderem entender Aí O que que eu tô fazendo A sequência Entender a história Da gente Quem é novo no canal Pega lá do começo Vem dando uma folheada Nos vídeos Assistindo os vídeos Aí vocês vão entender Qual que é a correria nossa Beleza? Depois eu volto Pra mostrar pra vocês E aí Vamos lá.